Vamos falar um pouco sobre a família Milastomatácea? Primeiro, a gente gostaria de saber se vocês estão gostando dos nossos vídeos. Não deixem de comentar, deixar um comentário, uma sugestão. Será muito importante para nossos novos vídeos que nós iremos preparar, ideias. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre a família Milastomatácea. E eu trago aqui um ramo de Miconia cabussu, que é uma espécie muito encontrada na Serra do Mar, na encosta atlântica. Primeiro, nós temos que perceber que são plantas de folha simples. Aqui é a gema pical da planta, a gema lateral está aqui, está na axila de uma folha. Essa folha tem uma lâmina foliar só. O esquema mostra a mesma coisa. A gema lateral está na axila de uma folha, de uma lâmina foliar só. Aqui é uma outra gema lateral na axila de uma outra folha. Qual a filotaxia dela? Qual a disposição das folhas no ramo? Observando esse ramo, nós podemos verificar que a filotaxia é oposta. Em cada ponto do ramo saem duas folhas, uma desse lado e uma desse lado, que nesse caso aqui caiu. Aqui uma desse lado e uma desse lado. O esquema mostra a mesma coisa. Então, é uma família de plantas com folhas simples e oposta. A nervura é o fator chave para determinar a diagnose da família. A nervação curvinérvia. São nervuras principais que partem da base e se encontram no ápice. Como aqui na folha que vocês podem observar. Nervuras principais partem da base e se encontram no ápice. Folha simples, oposta com nervura curvinérvia, é a diagnose padrão. Essa descoloridade está relacionada à diagnose específica da espécie que vocês estão observando aqui. A micônia cabuçu. Ok? Não deixem de comentar nossos vídeos e nos ajudar nos novos temas dos próximos. Ok? Não deixem de comentar nossos vídeos e nos ajudar nos novos temas dos próximos.